Música Depois de ter anunciado que está grávida pela primeira vez, Dania Neto voltou a deliciar os fãs com uma fotografia onde exibe a sua barriguinha. Leia ainda, data seno no Herodes cuida-se e diz de quantos meses de gravidez está Dania Neto. No Instagram, a atriz partilhou uma fotografia em biquíni em alto mar com a legenda a referenciar esta nova fase da sua vida, tendo recebido dezenas de elogios. Abre aspas, já se nota aí um altinho, fecha aspas, disse uma internauta. Já outra comentou, que mamã brasa. Já se nota qualquer, C-O-I-S-I-N-H-A, fecha aspas. Dezenas de fãs aproveitaram ainda o momento para felicitar o casal. O anúncio da gravidez foi realizado através das redes sociais com uma fotografia de um par de sapatos seus, uns do namorado, uns de bebê e um teste de gravidez. O namoro entre Dania Neto e Luiz Cunha dura há cerca de um ano. O casal tinha terminado a relação em abril e, no final de maio, reatou. Fotos, empalha e reprodução Instagram.